O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Um problema que vinha afetando moradores da esquina Nova Tapes foi solucionado nesta semana. Web espectadores da Lagoa TV registraram imagens de um poste, que parecia estar apenas sendo apoiado pela rede elétrica. Com a grande quantidade de chuva e os fortes ventos que atingiam o município, o poste balançava, trazendo riscos a moradores que passavam pelo local e também de uma residência próxima. Em contato com moradores, foi informado que a equipe da CE estava no local e resolveu o problema.